A roupa em cima da cama foi a responsável por realizar o sonho do pequeno David Renan. Ele ama observar o trabalho dos garis, profissionais responsáveis pela coleta domiciliar, feita porta a porta pelos agentes de limpeza urbana, nos bairros e também nas avenidas da cidade. Vendo o filho admirar tanto a profissão, a Carla resolveu fazer a roupinha e caracterizar o David, que depois que veste a farda, encara de verdade a sua função. Mesmo tão pequeno, em casa, é ele quem recolhe o lixo e faz questão de levar lá na rua. A admiração pelo trabalho de recolher o lixo da cidade começou ainda quando o David tinha dois aninhos. No dia 5 de janeiro ele completou três anos. Foi aí que ele ganhou uma roupa e a missão de vir para cá todos os dias esperar o carro de lixo passar. Toda vez que ele via o carro de lixo, ele gostava, ele chorava para querer subir no carro do lixo. Queria ficar todo o tempo olhando, né? Tanto que ele chama os coletores de lixo, os garis, de amiguinhos. Ele sempre chamou eles de amiguinhos, sempre quando passa aqui na rua ele ajuda. Aí começou com dois anos de idade. Incentivo que resultou na festa de aniversário dos sonhos, com o tema coletores de lixo, que ele mesmo pediu. Só podia ser coletores de lixo mesmo. Porque é uma coisa que ele gosta, é o incentivo demais, meu filho, a respeitar, a ser educado. Dado a educação, né? Que nós como mães é o máximo que a gente pode fazer, lança o filho, é educação e respeito. Em dia de coleta ele acorda cedo e fica esperando. Dá para ver a expectativa pela chegada do caminhão que só acaba quando ele escuta esse barulhinho. A alegria é tanta em poder ajudar que só dá para tirar a farda depois que ele dorme, segundo a mãe. Além de servir para mostrar a capacidade de expressão das crianças, essa história mostra como é importante o incentivo dos pais no processo de construção de valores, como o respeito e o amor ao próximo. Sim, né? A gente sempre espera o melhor dos nossos filhos, né? Então, eu estou educando de uma forma que eu acho que é mais apropriado. Educando a profissão, porque os garim não é uma profissão tão valorizada. Muitas, até próprias crianças têm que desvalorizam, né? Tem mães que não gostam nem da criança chegar perto ou próximo do carro do lixo por questão de bactérias e tudo isso. Resumindo, essa história é uma história de admiração e respeito. Sim, é uma admiração de história, de respeito, tá? Foi realizado um sonho dele, porque ele ama, 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 gosta demais. Espera, espera, espera. Aqui, aqui. Espera. Ei!